Tem certas coisas que são muito perigosas Situações um tanto quanto escandalosas Mas sempre vale a pena até correr o risco A vida é pra viver Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até envergonhando a lua Num desses lances muito loucos que acabam Num quarto de motel E às vezes basta a porta aberta do banheiro Uma tremenda brincadeira no chuveiro E às vezes basta uma pergunta embaraçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu uma cantada? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho Das mãos de um garçom Eu e você Assim ao som de um baleto Pra lá, pra cá Do jeito que eu quero Vem cá, me dá Que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Escancarando de vez Escancarando de vez Basta uma pergunta embaraçosa Pra gente confessar Pra gente confessar Me dá Me dá Me dá Que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim, assim coladinho Pra lá, pra cá Do nosso jeitinho Me traz Me traz Me traz Me faz Me faz Me roça E deixa Acontecer E o que me importa O que eles vão Pensar de mim Eu quero mais Comer o fruto Até o fim Eu e você A dois A três Escancarando de vez Eu e você Assim ao som de um baleto Pra lá, pra cá Do jeito que eu quero Vem cá, me dá Que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim, assim coladinho Pra lá, pra cá